Ozanamivir é um remedio antiviral indicado para o tratamento da gripe. A gripe causada pelos viras influenza EB, incluindo os viras influenza H1N1 ou H3N2 poiseis, bloqueando asa o deses viras, impedindo que se espallen pelo organismo, o que ayuda a aliviar os sintomas e a acelerar a recupera asa o. Ozanamivir também pode ser usado para prevenção da gripe em pessoas que tiveram contato próximo com uma pessoa infectada pelos viras influenza A1N1. No entanto, esse remedio não substitui a vacina da gripe e não trata o resfriado comum. Saiba quando tomar a vacina da gripe. Esse remedio pode ser encontrado como nome comercial relensa. Na forma de Poc contendo 5 miligramos dezanamivir por 12 para ser inhalado pela boca atea os pulmoes e deve ser usado somente como indicação médica. Para que serve o zanamivir indicado para o tratamento da gripe, dos viras influenza A ou B, incluindo do viras influenza H1N1 ou H3N2, redução da duração dos seus sintomas e em adultos e crianças com mais de 5 anos de idade. Esse remedio também é indicado para prevenção da gripe em pessoas que tiveram contato próximo com uma pessoa infectada pelos viras influenza A ou B, mais ainda não apresentam sintomas. É importante resaltar, que o zanamivir não substitui a vacina da gripe e não deve ser usado para tratar o resfriado comum. Como usar o zanamivir deve ser usado por inhalação oral, utilizando o dispositivo fornecido naem balayem. É importante resaltar, que o zanamivir não deve ser usado em nebulizadores e também não deve ser misturado com água ou qualquer outro tipo de líquido. A forma de uso do zanamivir varia de acordo com a indicação e inclui, 1. Tratamento da gripe ou tratamento com zanamivir para gripe deve ser iniciado dentro de 48 horas após o início dos sintomas e em adultos, e dentro de 36 horas do início dos sintomas e em crianças com mais de 5 anos. As doses normalmente recomendadas para adultos ou crianças com mais de 5 anos a ou de 2 inalas ou 2 vezes por dia, ou seja, a cada 12 horas, de maña e anoite, durante 5 dias. A dose máxima máxima recomendada por dia é de 20 miligramos. No caso de iniciar o tratamento com o zanamivir na parte da tarde, a segunda dose deve ser feita no mesmo dia, mas é importante dar pelo menos 2 horas de intervalo entre as doses. Além disso, no caso de se usar outros remédios inhalatorios como broncodilatadores e horário de administração coincidir como do zanamivir, é aconsejado usar esses remédios antes do zanamivir. 2. Prevenção da gripe. Para prevenção da gripe, o tratamento com o zanamivir deve ser iniciado dentro de até dois dias após o contato com uma pessoa infectada. As doses normalmente recomendadas para ajudar a prevenir a gripe, e em adultos e crianças com mais de 5 anos, sao de 2 inalas ou seja, uma vez por dia, ou seja, que a cada 24 horas, durante 10 dias. A dose máxima por dia de zanamivir nao deve ultrapasar 10 miligramos. Além disso, se houver um surto de gripe na comunidade, o médico pode recomendar a dose dedos inalas ou seja, uma vez por dia, por até 28 dias. Posíveis efeitos colaterais Alguns dos efeitos colaterais que podemos correr durante o tratamento com o zanamivir, ou dor de cabeça, náuseas, vomitos, dor no corpo, xose. O zanamivir pode causar problemas respiratorios graves O zanamivir pode causar problemas respiratorios com o zanamivir, ou dor de cabeça, não peito e sensação de desmaios. Neste caso, deve-se interromperse o uso inmediatamente e procurar ajuda médica ou pronto socorro mais próximo. M. Crianças Debes estar atento às mudanças de humor ou comportamento que devem ser comunicadas inmediatamente a o pediatra como confusão mental, tremores, comportamento incomum ou alucinasóes como ou vir ou ver coisas que não existem. O zanamivir pode causar reações alérgicas graves que necessitam de atendimento médico inmediato. Por iso, deve-se interromper o tratamento e procurar o pronto socorro mais próximo ao a presentar sintomas como dificuldade para respirar, tose, dor no peito, sensação de garganta fechada, hinchas ou na boca, lingua ou rosto ou urticaria. Saiba identificar os sintomas de reação alérgica grave. Quem não deve usar o zanamivir não deve ser usado por crianças com menos de 5 anos, por mulheres grávidas ou em amamentação, por pessoas com asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, D.P.O.C., que tem jamais alergia ao zanamivir ou qualquer outro componente da fonte. Fórmula. Além disso, esse remédio com tem lácteus nasua composição ou em amamentação deve ser usado por pessoas que tem alergia severa a proteínas do leit. E aí